O nosso mandato, desde o primeiro dia que o projeto chegou aqui, nós já declaramos ser favoráveis à aprovação do Bolsa Atleta. Nunca escondemos isso de ninguém. Isso sempre foi muito claro. Agora, há que se fazer uma defesa, Jortem, e eu vou fazer um contraponto, vereador Jortem, vou ao contrário do raciocínio de V. Exª. A Câmara não errou, a Câmara acertou. Por que a Câmara acertou? Primeiro que a Câmara deu a otorga, a Câmara deu o voto favorável, a Câmara concedeu o direito do município poder gastar recursos do contribuinte, recursos do povo de Vila Velha, para investir no esporte. Então, a Câmara acertou. Por que é que esse projeto não foi votado antes? Porque nós não tínhamos reunidas as condições de convencimento de um colegiado. O que se esquece aqui na casa, por mais que a minha posição, nosso mandato, o mandato do vereador Maturano, tenha sido favorável desde o primeiro dia, nós não tínhamos a maioria. Isso aqui é um colegiado. E a gente precisa aprender a respeitar isso. O colegiado é o voto da maioria. Eu estava assistindo um debate sobre a Previdência, e tudo que está sendo discutido em relação à Previdência, eu vou dar uma devagada aqui, e não é devagada de velocidade, é de raciocínio, né? O que acontece? O debate da Previdência, tudo que você jogar à luz, que você clarear, que você chamar o Executivo, tudo que você fizer dessa forma, você contribui para aperfeiçoar, que seja a questão da aposentadoria rural e outras coisas mais. No caso específico do Bolsa Atleta, vereador Bruno, nós conseguimos que a Prefeitura refizesse o projeto, o prefeito concordou, o Luiz Felipe concordou, e melhorasse o projeto e colocasse o projeto mais organizado. Foi um pedido da Câmara. Foi um pedido da Câmara. E aí, o que ocorre, vereador Jantem? Nós, assim que o projeto entrou, a gente conseguiu avançar. O vereador Jantem não estava aqui à época, eu estou pegando a memória que eu tenho disso, e estou trazendo aqui a luz. Não é isso? Está errado? Está não, né? O que acontece? Nós organizamos isso e colocamos em votação. Agora é o segundo projeto novo, reformulado. A emenda do vereador Arnaldinho. Eu acho que a emenda dele é correta. Correta, boa, melhora o projeto. Só que existe um problema. Um problema, vereador Nandelsa. Nós não podemos ficar gerando despesa de algo que não foi pactuado. Ah, mas é só a data e tal. Não é tão simples. O vereador Arnaldinho fez uma citação, ou algum colega vereador que falou aqui, que era só o artigo que o prefeito poderia vetar. A emenda tem a previsão de alterar o artigo. Então, o que acontece? Para quem não tem costume com o processo legislativo, com o que acontece nos membros do funcionamento da máquina pública, o vereador Ivan, se o executivo não concordar com o que foi votado, se a gente alterar e o executivo não concordar, ao invés de a gente ajudar o atleta, a gente piora. A fala do vereador Ivan Carlinho foi correta. Por mais que seja boa a emenda, e eu concordo que é, eu prefiro ficar com o projeto original, que ele é a garantir que o projeto vai ser votado e vai ser executado pelo município. Então, eu fico com o que é garantido, do que o que pode ser melhor e não ser executado. Deus abençoe a todos.